Bom, meus amores, para a gente fazer o nosso suco de couve, nós vamos precisar, se o seu copo for um copo grande assim como o meu, água gelada ou temperatura ambiente. Para esse copo que é grande, eu vou usar três folhas grandes de couve, tá? Mas aí você faz o tamanho do copo que você quiser, se for maior, mais couve, se for menor, menos couve. Vou colocar agora aqui a água no meu liquidificador, vou picar as couves e vou bater. Piquei grosseiramente com talo e tudo, vou colocar agora no liquidificador e bater. E tá pronto, pessoal, o nosso suco, você pode coar, eu não coei e também não vou colocar açúcar, tá? Porque eu não gosto de nenhum líquido com açúcar além do café, mas se você quiser colocar pode pôr. Assim como você conferiu no início desse vídeo, os benefícios da couve para o nosso organismo, faça gente, faça que é muito saudável. E sem falar que você vai ficar com a pele muito boa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, se Deus quiser! Você sabia que o suco de couve é bom para o fortalecimento dos ossos? O suco de couve também é um remédio natural que ajuda a prevenir a osteoporose graças ao cálcio e magnésio presentes em sua composição. Ele é bom para aumentar a sua imunidade, regula o intestino, beneficia o processo de emagrecimento, contribui para a prevenção do câncer e ainda é um ótimo controlador hormonal. Você que tá passando pela menopausa, um suco de couve é ideal. Ele ainda é rico em vitamina C, vitamina A, fibras, antioxidantes e minerais. Ele contém potássio, cálcio, ferro e ajuda a prevenir e tratar várias doenças, como a anemia, por exemplo, a pressão alta. Existem vários tipos de couve, como a couve cabocla, a japonesa, a couve manteiga, podendo ter folhas lisas, como no caso a couve manteiga. Qualquer uma delas é ideal para todos esses benefícios que eu tô colocando aqui. Ela melhora o sistema imunológico, pois ela também contém o complexo C e B de vitaminas, que ajuda na defesa do corpo. Possui poucas calorias, sendo uma excelente opção, que pode ser incluída em várias dietas para perder peso. Ela regula o intestino e melhora a flora intestinal, pois tem ótimas quantidades de fibra. E ela também é antibactericida, que é bom para o intestino e ajuda a eliminar as fezes. Ela previne o envelhecimento precoce, pois é fonte de antioxidante e vitamina C, que ajuda a proteger a pele dos radicais livres. Previne alguns tipos de câncer, uma vez que ela é rica em clorofila, ela é rica em vitaminas, polifenóides e exerce uma ação protetora contra os agentes cancerígenos. Reduz também a retenção de líquidos, pois ela é rica em água e antioxidantes, que estimulam a eliminação do excesso de líquido do corpo. Ajuda a reduzir os níveis de colesterol e também a proteger o fígado, pois promove a eliminação de toxinas no organismo, desintoxicando o fígado. Quem contém gordura no fígado, o suco de couve é ótimo. Previne tratanemia, regula a pressão arterial e tem muitos outros benefícios. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe ele nas suas redes sociais.